Oi! Eu posso passar o dia olhando vocês Às vezes do nada desligo da sala do papo de alguém Mas sigo ali, só viajei Eu posso passar o dia viajando em vocês Tudo, tudo, tudo tão bem Falta nada, falta ninguém Que preguiça, vai e vem Vou ficar por aqui viajando Mas só um ter tempo Nada de fake Foda-se o like Intimidade é bem maior Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Dá pra ver e cheirar E ouvir e tocar Aquecer, levitar Dá pra desaparecer E surgir na voz de alguém Ou ficar viajando mais Só um ter tempo E ai O Que C env Eee, 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 e Aplausos Esse lugar que eu inventei Nada vai nos machucar Perto daqui Homens de bens Erguem no ar seus metais Devoram homens, praças, favelas, animais Digam o porquê Desenvolver Se o envolvimento traz paz Só Deus salva Alguém vai vir dizer Mas é o dono de Deus que faz sofrer Revolução Impedir os arranha-céu De cortar a paisagem Gelar a passagem Cadê a viagem me leva? Quero voar Lavrar o chão Vê a mãe plantar erva Vê a terra liberta Na evolução Quando eu me for Quero deixar Algo pra te avivar Revolução Ocupar os arranha-céu Enxergar a paisagem Abrir a passagem O fim da viagem Tá vindo E é lindo Aceitar o mundo Errar e não ver o próprio erro É o aterro Pra evolução Pra evolução Ocupar os arranha-céu Ocupar os arranha-céu Quem vai colher o que se plantar? Quem vai colher o que se plantar? Quem vai colher? Quem vai colher? Quem vai colher? Quem vai colher? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL O MACHO REI 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 Vem tão viva a sensação Sinto o amor Quando a tarde nos faz deslizar Entre o sol e a luz do sol Posso me desmaterializar Habitar o tempo sem estar aqui Vem tão viva a sensação Sinto o amor A CIDADE NO BRASIL Eu visito estrelas Eu visito estrelas Se algum dia Se algum dia o sol vai derreter E o povo passa fome E o povo passa fome O povo quer comer Eu solto tudo aqui de cima Jogo tudo pro céu Dizamo com carinho Dizamo com carinho Dizamo com carinho A CIDADE NO BRASIL E o povo, ah, o povo. 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 Então, eu vou sentir firmeza agora nesse pódio. Vocês vão pegar a letra, facinha, facinha, vocês vão ver no final da música lá. Eu vou dar um toque e vocês vão sacar, tá? Quem conhece a música vai sacar de primeira. Quem não conhece também vai sacar de primeira, porque é muito fácil. Não tem parasita, não tem, cai no chão. Vou correr do teu lado, é mutualismo, não é ilusão. Eu sou seis patinhos na tua sala E eles nunca vão sair, preenchendo o vazio e salvando o teu coração. As vezes eu também tenho medo, mas já entendi muito bem. A gente é o nosso combustível, eu sou nós. Eu sou seis patinhos na tua sala e eles nunca vão sair, preenchendo o vazio e salvando o teu coração. Eu sou seis patinhos na tua sala. E eles nunca vão sair, preenchendo o vazio e salvando o teu coração. Diz que sim, diz logo que sim, diz que eu saro toda tua dor. Sim, 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 sim. Bem alto, vai lá. Como é que eu vou solar agora? Vai lá. Olha que lindo! Olha que coisa mais linda, os patinhos do Rio de Janeiro. Eu adoro. Isso é muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito lindo, vocês são Eu sabia, eu sabia, né, porra, no Rio de Janeiro o pessoal é muito rápido, né De primeiro já pegou a letra Impressionante É o que é? É, pô, o Cristo está lá com os braços abertos, vamos se ligar aí, galera, né Eu vou tocar Eu sou de Porto Alegre Eu sou de Porto Alegre O Alegrete, eu acho que é mais longe de Porto Alegre do que o Rio de Janeiro é de Porto Alegre O Alegrete é, pá É longe, longe Longíssimo, Alegrete é a cidade mais longe do Brasil Depois do Alegrete eu acho que só era o Uruguaiano, eu acho Depois já acaba a terra, né Mas, ó, eu morei no Rio muitos anos, né, quer dizer, muitos anos cruciais da minha primeira infância Meus pais vieram para o Rio quando eu tinha seis meses E eu tenho família aqui Vários tios e tias que estão espalhados por essa plateia As pessoas mais empolgadas com certeza são eles Foi, minha tia gritava, eu estava vendo ela dali, eu fiquei até preocupado com ela E aí, até os cinco anos de idade eu morei aqui no Rio de Janeiro E aí agora eu quero tocar uma música Que é a música mais linda que já foi feita no Rio de Janeiro Que eu sei que vocês todos conhecem E que uns 80% vão cantar junto comigo Vamos ver Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu goei de ser É meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata De emoção No coração Consagrado No gramado Sempre amado Mais cotado Nos flafus É o ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse Um Flamengo no mundo Ele vibra Ele é fibra Muita libra Já pesou Flamengo até morrer Eu sou Flamengo É a música mais linda já feita no Rio de Janeiro, se não tem menor dúvida. É a mais linda, não é? É a mais linda essa vida. Porque eu sou flamengo, não estou fazendo à toa, não estou fazendo médio. Eu sou flamengo, sou fanático desde pequenininho. Nesse período, quando eu morei aqui, a minha mãe, a minha mãe, ela... É muito raro, um gaúcho flamenguista é uma coisa rara. Olha que eu passei solidão profunda na minha infância, nesse sentido. E, por sorte, a minha mãe é uma mulher muito inteligente. E, quando eu era pequenininha, ela me deu um uniformezinho do Flamengo. Eu tenho até hoje lá, dei para a minha filha. E, uma vez, Flamengo... Isso aí. Não, só Flamengo, só Flamengo. Às vezes, pegou até lá no sul, torce para que time? Não, todos para os dois times, os dois times menores da minha cidade. Ah, Flamengo, Flamengo, todo mundo deveria ser Flamengo. Não sei como é que alguém não é Flamengo. Vou fazer... Essas músicas que a gente veio tocando até a maior de todas, elas estão... As quatro primeiras são do T10, esse disco que a gente está lançando hoje. E toquei uma música do Ney Lisboa, que é um grande mestre, compositor, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é aquela para viajar no cosmos. E aí toquei a dos patins, que vocês fizeram lindamente comigo, que é do meu primeiro disco. E vou tocar agora mais uma, que é do primeiro disco também, que se chama Nescafé. Eu cuspo Nescafé e você chora leite de manhã Amarro meu sapato e tu veste o sutiã Cadê o nosso amor? Me diz onde vou correndo pegar o bonde Que linha liga o teu coração ao meu? Almoço a minha angústia e tu ri com a cara na TV Eu tomo um conhaque e tu fala em ter bebê Remendo o meu sorriso e sorrindo me costura mais uma ruga Desfaz a casa que casa com meu botão Ze Blow em ir em ter bebê She's so heavy 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 She's so heavy Heavy Me perco em pensamentos e tu cobra um pouco de colchão Respondo qualquer coisa e tu solta minha mão Coloca o teu calor na estante, vem se deita tranquila e dorme Em que sonho eu sonho, meu sonho igual ao teu Em que tronco encontro, talhado o meu nome e o teu Que linha liga o teu coração ao meu She's so heavy, heavy She's so heavy Yeah Ooh 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 Obrigado. 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 Não fala agora, não. Se concreta a sensação, palavras vão. 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 Todo dia, todos vão. Mas agora, deixa o som. Oh, não vi. Que é hora. De recar, de recar, de recar, passarinho. canta a sensação, palavras vão. Homem-bom-bombo. automóveis voando. automóveis voando. Corpo. Corpo. Me dissolvendo. Me dissolvendo. É qualquer coisa. É qualquer coisa celular. celular. Celulares vibrando. Maravilhão. Tchau. Tchau. E aí É qualquer coisa, celular, viralizar, virar o rosto É qualquer coisa, celular, é descartar, comprar de novo É qualquer coisa, celular, é viciar Sem avisos chegando a um não lugar É qualquer coisa, celular, sem panturrar Corpo se dissolvendo em plenular É qualquer coisa, celular Quem é advogado canta junto E aí 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 Todos são iguais Perante a lei Sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país E aí 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 Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país A inviolabilidade, a inviolabilidade, a inviolabilidade Mas você, se quiser, pode cagar nesse artigo E se tiver poder, pode cagar nessa constituição Que danada Que danada Que danada Que danada Que danada Que danada Que danada, que danada Todos são iguais perante a lei Amém Um lugarzinho onde mora minha alma Não necessita rebuco Não é preciso varanda ou janela Fiz meu país em teu corpo Nada me falta Colo, conforto E o sol me veio Pelos teus olhos No lugarzinho onde mora minha alma Não necessita rebuco Não é preciso varanda ou janela Fiz meu país em teu corpo Nada me falta Nada me falta Colo, conforto E o sol me vem Pelos teus olhos E o sol me vem Pelos teus olhos E o sol me vem E o sol me vem E o sol me vem Pelos teus olhos E o sol me vem Pelos teus olhos E o sol me vem E o sol me vem Pelos teus olhos Pelos teus olhos Pô, tava tão legal o show até agora Aí eu falei com o Chico Chico, vamos cantar no show Vamos embora, não sei o que Aí eu falei, pô, vamos cantar o hino do Flamengo lá Não quis, pô A música mais importante da tua cidade Mas essa música que a gente tocou É uma música muito linda do Chico Que é inédita, né, ainda Aí eu vi A gente, pô, vamos fazer, vamos fazer Aí eu fiquei vendo, ouvindo de novo as coisas todas dele E aí eu tava vendo o Instagram dele E ele tava cantando essa música lá, assim Em casa, na varandinha, tranquilo E eu achei a música muito linda Falei, pô, Chico, vamos fazer essa aqui do lugarzinho Aí foi Coisa boa, é linda a música, né Não E agora a gente A gente também, curiosamente, combinou de cantar uma outra Que fala em país, que fala em corpo, né Então vamos embora O mundo é meu país E toda história é minha história Todo lado é de cá Girar 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 Não tenho a menor pressa de encontrar A incerteza é uma glória Tem gente em barco sem pra onde ir Gente em maquininha de sofrer Tem gente, onda, gente, avatar E toda gente, minha mente, tem mãe tatuada E o corpo Dormou O mundo é meu país E toda história é minha história Girar É o lado é o lado de cá Girar Girar Não tenho a menor pressa de encontrar A incerteza é uma glória A incerteza é uma glória Todos nós Todos nós Viram Não tem tempo Ele bilda A incerteza é uma glória Girar Girar Que é a música que... Esse disco, o Tetém, que a gente está lançando hoje Ele é muito influenciado pela minha filha Pela minha relação com ela Essa coexistência causou ali num dado momento da vida Sete anos atrás, quando ela nasceu E eu comecei a fazer músicas e tal E percebendo que essas músicas vinham diferentes Algumas delas de lugares que eu não tinha explorado Em termos de sentimento e tal E, principalmente, o que mais me chamou a atenção Foi que eu sempre meio trogou, meio falando alto, não sei o quê Comecei a fazer coisas mais delicadas e tal Porque aquilo, a gente sabe, quando o bebezinho está ali Dá uma risada, o bebezinho se assusta, sabe aquele negócio? Aí eu fiquei... Foi uma reforma pessoal, assim, a paternidade Mudou muito o meu jeito de lidar comigo mesmo Com as pessoas Com me perceber tudo e mais É a música que fez eu me dar conta desse momento Lá que eu estava vivendo naquela época Aliás, Tetém, que é o nome desse disco É uma palavra que significa pouquinho, pequenininho Que é uma palavra que ela usava, a Nina usava Quando ela era bem pequenininha Ela criou essa palavra para dizer Quando ela queria um pouquinho de alguma coisa, ela dizia Tetém? E eu falei assim Se era uma coisa, era grande Tetém? E a gente começou a usar em casa Não, Tetém, não sei o quê E aí eu fiz a música, aquela primeira música do show Que chama Tetém Falei, vou ficar viajando só mais um Tetém A gente usava isso, nós Virou uma palavra nova na nossa casa E aí a música que fez eu me dar conta De que tinha uma unidade desse lugar diferente Do que eu vinha fazendo Essa música que eu vou tocar agora Que eu fiz quando ela tinha quatro meses Conta a história, a nossa história Até aquele momento ali Chamou o bichinho O bichinho Começou pelo coração Passarinho Pulsando em outra som Me faz lembrar o quão bonita é A vida surge, cresce, esquece de entender Que tudo, tudo é sempre Primeira vez Ai, 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 bruxinha Onze, dezesseis Rapidinha Nos transformou em três Eu vi uma cachoeira sair Seguindo teu corpinho E o acaminho Do ar da terra Que alvorava Ansiosa Por ti Me na rua Pensamento ave, máquina extraordinária Cinza, azul, castanho, vista, luminária Minha menina Não é de ninguém Dia após dia Ela vai entendendo isso também Obrigado Muito obrigado, muito obrigado por virem A gente vai se despedindo, então vamos tocar a última música agora para vocês Você sabe como é que funciona A última música Que começa com o primeiro som que eu ouvi da Nina O batimento do coração dela no ultrassom Peguei esse áudio e coloquei no arranjo da música Vamos ouvir a Nina Serinho Paris de pés Dançando em roda, em pola, em pola, em pola, em roda Assistindo shopping sem ter queimar Quando a publicidade morrer E desintoxicar A felicidade E a cidade Respirar o fluxo da terra Sem vaidade Sem vaidade Tornando-se o tempo Inevitavelmente lento Rependo Do vácuo e do ócio E do saudável Entendimento da necessidade de inchada diária e pessoal Na enxurrada de informações da rede social Quando o medo der lugar ao carnaval E a empatia desbancar o capital Quando o justo julgamento der mais tesão que o linchamento Quando o óleo não mais precisa ser arrancado e refinado Pra mover o carro do playboy Que tendo em pó O seu status quo Não derá mais camaro O empregado pra rebaixar E no Facebook Cheio de ouro No look Será visto como dodói E não herói Quando ostentar Serinho País de pernas Dançando em Roda em Roda em Roda em Roda em Roda Assistindo shopping sem ter queimar Quando ao braço atravessar as camisetas brancas Dos brancos brancos E cegos de um olho só Não mais formos egoístas com nossos privilégios nós E não mais banalizarmos até esvaziarmos o significado do amor E quando em consequência disso tudo a grana ficar em segundo plano Com o óbito do ágil miliciano das grandes corporações Nesse ano o oceano humano superará as questões de gênero social e racial E a justiça da mulher do negro e do índio tomará de assalto a nave espacial Serem mil pares de pernas Dançando em Roda em Roda em Roda em Roda em Roda em Roda Roda em 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 Vem volta, vem volta, vem volta Vem volta, vem volta, vem volta Vem volta, vem volta Não precisa ir embora, não votei aí, vou fazer mais um pouquinho Eu quero, antes de agradecer Todo mundo A folhinha que eu tinha de agradecimento não está aqui Tem umas pessoas que eu conheci hoje Eu tenho uma memória muito ruim para nome O Caio vai me alcançar, eu acho Na luz, a minha irmã Isabel Ramil No som, o presidente Lauro Maia A produção é do Caio Ramil e do Bruno dos Anjos Eu quero agradecer muito ao BNDES Por esses shows de quinta-feira Esses eventos múltiplos que rolam toda semana Isso é muito legal, isso é muito bom Possibilita a gente vir com banda, com equipe Poder fazer o show para vocês de graça Sim, é maravilhoso Então, uma salva de palmas para o BNDES Todo mundo do Espaço Cultural BNDES Muito, muito obrigado pela acolhida A gente foi muito bem recebido Pessoas maravilhosas mesmo Eu vou apresentar a banda depois Eu vou tocar uma só violão e voz para vocês E daí eu chamo a banda e apresento todo mundo direitinho Vamos falar agora Os guris estão lá no banheiro, provavelmente É muito legal, fazia anos que eu não vim aqui para o Rio para tocar Eu venho, volta e meia venho Porque tem família aqui A gente é muito próximo, todo mundo E quero agradecer a todos os meus tios e tias Que nos receberam e primos e primas Também uma salva de palmas para todos Eu não vou dizer o nome de todo mundo Porque é muita gente E dizer que também No final a gente vai ali conversar com vocês Eu acho que ali deve ser na frente, aqui, imagino Quem quiser trocar uma ideia A gente adora ouvir Conversar e fazer essa troca direto depois do show E tem ali também uma lojinha Que é incrível Produtos maravilhosos Primeiríssima qualidade Tudo muito, muito bom Vocês ouvem CD ainda? Pronto, tem CD, claro Tem CD Alguém não tem onde ouvir CD mais? Sim? Não tem onde ouvir CD? Também tem para vocês lá Vocês vão lá e descobram Eu vou contar muito Vocês vão lá e depois olhem que maravilha que é Essa saída Que a gente teve Para a pessoa que vai no show, gosta E quer levar para casa Tem essa vontade Eu tenho muito essa vontade De ir no show, levar uma coisa e tal Tem o disco para quem tem CD E tem o disco para quem não tem CD também Descubram ali fora E tem umas camisetas incríveis e muito, muito lindas Que todo esse disco e as camisetas são com desenhos da Nina Então o designer pegou lá os desenhos dela de dois a quatro anos Eu mandei para ele E ele fez todo o design de tudo com esses desenhos dela Que são incríveis Ela é uma artista espetacular Sete anos já, uma gênia Considero ela a maior artista brasileira viva E aí vocês vão ver Essas camisetas são muito incríveis também 100% ao contato Sabe aquela camiseta que você compra Que você ganha em uma feira Ou você vai e compra em uma banda que você gosta E você acaba dormindo com ela Porque ela é meio torta Todo mundo já teve essa experiência Essa camiseta é exatamente o contrário A camiseta é para ir para baile É lindíssima mesmo, lindíssima Vocês vão ver lá E aí tem o Deriva Que é o meu disco anterior Tem alguns CDs ainda do Deriva E tem o LP do meu primeiro disco Que é o que tem seis patinhos nesse café e tal O resto é meia dúzia E a gente tem alguns aí Aí eu vou tocar um negócio aqui E aí eu não sei se o pessoal aqui conhece Aí quem conhece pode cantar, tá? E quem não conhece pode aprender Ó, abre bonito Conhece? Não? Qual é? Errado Errado Felicidade Felicidade Foi-se embora E a saudade Em meu peito Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Eu vou se embora E a saudade Em meu peito E na hora E é por isso Eu vou estar lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Escravos de Jó Jogavam cachangar Tira a bota Deixa o Zé Pereira Que se vá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Vestes 13 Learned to fly all your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird to get in the dead of night Take his second eyes and learn to see all your life Ooh, you were only waiting for this moment to be straight Blackbird fly, blackbird fly Into the light of the dark at night It was a brinca, todo mundo acertou no final, né? Os palpins estavam todos certos no final. Eu vou chamar de volta então o pessoal para a gente fazer uma despedida bem bonita. Nosso Rô de Sérgio Faltou nos agradecimentos, salva de palmas Pô, essa aí o Caio me pegou, me deixou sem a minha folhinha aqui Eu devo ter esquecido alguém, não é possível Bruno Vargas no baixo Pedro Petraco No escritório de sons E a galera pode vir entrando também lá Quem temos lá, não consigo ver vocês daqui Ana Maga Matheus Távora Frederico Aliodoro Nossa surpresa de final de show E o cara mais gente fina do planeta Chico Chico Eu tô muito feliz hoje de a gente ter conseguido um fagotista Porque é um negócio raro o fagote, é um negócio raro de ver na música popular Então a gente geralmente quando faz o show, a gente convida músicos do lugar para fazer o show com a gente E é muito difícil achar um fagotista, sempre é um trombonista que acaba tocando E aí eu conheci o Matheus através de um amigo que indicou um amigo que indicou um amigo que indicou um amigo Eu cheguei no Matheus e disse, pô, demais, ele é muito sangue bom também Vocês vão ver o som desse instrumento, é uma maravilha E aqui temos também um super músico também, baixista, guitarrista, Frederico Aliodoro, toca demais E hoje a gente tá com uma coisa inusitada que a gente tem no disco, a gravação é um violão de sete cordas e um fagote Que é uma referência direta, uma homenagem ao Cartola, o Preciso Me Encontrar, aquela introdução que tem, clássica do Preciso Me Encontrar E aí hoje a gente conseguiu o fagote e em vez dos sete cordas a gente conseguiu uma guitarra de sete cordas E aí a gente tava todo mundo chorando na passagem de som Foi demais, não vou ficar, porque agora levantei a bola lá em cima, vai ser horrível Então é isso, vamos lá, Cantiga de Nina Cantiga de Nina Cantiga de Nina Cantiga de Nina Todo dia pra correr Mas agora deixa o som vir Que é hora de recarregar Passarinho Passarinho Canta por não saber Que essa luz É o poste que dá Mas agora deixa o som do rir E é hora de recarregar Passarinho canta por nós Saber que essa luz é o pote que dá Deixa o som do rir E é hora de recarregar Pedro Petaco, Matheus Návora, Frederico Eleodoro Canta por nós Muito obrigado por vir E muito obrigado por estar aqui hoje com a gente Que essa luz foi um prazer muito grande É o pote que dá Boa noite Mas agora deixa o som do rir Saber que essa luz é o pote que dá A luz é o pote que dá A luz é o pote que dá